Para mim é um grande prazer estar aqui hoje e juntamente com meu marido compartilhar desse curso com vocês. Esse curso trata de temas que temos ensinado por muitos anos e para nós, ministrá-lo foi sempre um prazer. De início, eu gostaria de lhes apresentar mais um diagrama, mas antes disso eu quero contar uma história. Há muitos anos atrás, no tempo em que ainda morávamos na África, meu marido e eu tínhamos dois meninos, um tinha nove e o outro tinha dez anos de idade, e nós estávamos visitando uns amigos missionários no Quênia. Esses missionários estavam trabalhando com a tribo Maasai, que é um grupo de nômades bem distintivo e colorido. Esse grupo de nômades já foi abundantemente estudado por antropólogos, de forma que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar ou pelo menos leram sobre eles. A vida dos Maasai gira em torno de seus rebanhos, de seu gado. Eles têm uma forma de vida muito próxima de suas vacas. Eles bebem muito de seu leite e também bebem o seu sangue. Essa era uma experiência muito diferente para mim e para minha família. Por isso, todos nós estávamos muito empolgados para ir lá e encontrar-se com esse grupo de guerreiros Maasai, como eles são chamados. Esses missionários, amigos nossos, haviam conseguido combinar com eles o encontro para que tomássemos chá juntos em um vilarejo Maasai. Então, nós entramos no carro com as crianças e fomos para esse encontro. E quando estávamos quase chegando lá, os missionários nos disseram, prestem atenção, vocês dois como adultos, ou seja, eu e o meu marido, Duane, ao sair do carro, devem saudar as pessoas da tribo. E haverão muitas crianças lá que virão e se reunirão ao redor do carro. E eles irão mostrar suas cabeças raspadas para vocês. Eles são todos carecas. O que vocês têm que fazer é colocar suas mãos nas cabeças deles e saudá-los. Nós pensamos, tudo bem, nós podemos fazer isso. E então disseram para as nossas crianças, os nossos filhos de 9 e 10 anos, ao apresentar-se para um adulto, vocês também devem mostrar suas cabeças para ele. Nós chegamos lá e imediatamente o carro foi rodeado por crianças. Eu e meu marido saímos do carro e nós colocávamos a nossa mão nas cabeças deles e dizíamos, Deus te abençoe, olá, é muito bom te ver. E enquanto estávamos tocando as cabeças das crianças, Nosso filho Mark, de 9 anos, encontrou um dos guerreiros dessa tribo Maasai. Esse guerreiro Maasai estava parado com uma lança enorme e ele tinha duas chapas vermelhas amarradas aos seus ombros. Ele olhou para o meu filho e Mark, que era muito obediente, apresentou-lhe a sua cabeça. E o guerreiro Maasai, então, cuspiu nela, três vezes, de forma tal que o cuspe escorria até seu queixo. Vocês podem imaginar como ele deve ter se sentido. Imaginem só como vocês se sentiriam nessa situação. O fim dessa história, eu lhes contarei dentro de alguns minutos. Mas agora, eu gostaria de lhes apresentar um diagrama que nos ajudará a entender melhor essa história. A segunda parte dela seguirá em breve. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse diagrama que temos. Ele é chamado Mapa de Adaptação Cultural. Esse é um mapa que tem se mostrado útil para centenas e milhares de pessoas que se encontram em outras culturas, porque é um mapa que mostra a elas em que ponto elas estão em sua adaptação intercultural. Nós, inclusive, conhecemos pessoas que imprimiram esses mapas e que os colocam sempre em seus espelhos do banheiro quando se encontram em uma nova cultura, para que, a cada manhã, esses mapas sirvam como um lembrete de onde eles estão no processo de adaptação à nova cultura. Por isso, eu recomendo a vocês também que sempre os levem quando vocês forem para uma nova cultura. Analisemos esse mapa. Sempre que adentramos uma nova cultura, nós somos atingidos imediatamente pelo fato de uma vida no estrangeiro. e nós podemos experienciar todo tipo de sentimento negativo que surgem das diferenças que encontramos, como o cuspe escorrendo por nossas faces. Temos a frustração, a confusão, a tensão, a vergonha. Todos esses sentimentos negativos começam a acumular-se dentro de nós e nos perturbam profundamente. E quanto mais nós ficamos lá, mais diferenças nós encontramos. E frequentemente são diferenças ainda mais profundas. Por isso, paremos por um momento e pensemos, quais são as diferenças que você espera encontrar? Nós já falamos um pouquinho sobre elas, mas quais são as grandes diferenças que nós esperamos encontrar quando nos deparamos com outra cultura? Eu sei que alguns de vocês já estiveram em outras culturas e já experimentaram algumas dessas diferenças. Quais são elas? A língua, provavelmente. Sim, a língua é um grande problema. Tentar pronunciar algumas palavras pode ser até engraçado às vezes. Em inglês, por exemplo, para que pronunciemos corretamente, os músculos da nossa boca têm que trabalhar muito bem. Já em russo, para pronunciar melhor, você tem que relaxar a sua boca. Isso é muito interessante porque é o oposto. Em inglês, pronunciamos melhor quando usamos os músculos da boca. Já em russo, temos que relaxá-los. A cultura dessas línguas é diferente. Eu diria também que muita coisa depende das culturas, de como elas se relacionam entre si, dos clãs familiares, do sistema judiciário, do governo, de como a corrupção é vista, do quanto as pessoas estão acostumadas a essas coisas. Na Rússia, nós frequentemente nos encontramos com corrupção. Por isso, nós podemos entender melhor o que acontece na África, por exemplo. Eu fico imaginando como seria para um americano estar em um desses lugares onde a corrupção é desenvolvida. Um desses lugares onde você não pode ir lá, você não pode falar com essa pessoa, essa outra pessoa deve falar com ela. Enfim, onde a lei não é respeitada. Certa vez, eu li um livro escrito por um americano que mora em Moscou. Era um livro muito engraçado. Ele dizia, por exemplo, que quando você vai para o mercado e encontra frutas bonitas, não quer dizer que você as levará para casa. Eles provavelmente te venderão frutas diferentes. Esse é o tipo de coisa que chama a atenção das pessoas. Sim, existem muitas diferenças. E entre elas, como já foi dito, a diferença da língua, que nos faz sentir como uma criança de dois anos, que não consegue dizer nada, que não consegue pronunciar as palavras corretamente, é muito desconcertante. E é muito difícil passar por isso, porque nos sentimos como uma criança pequena novamente. Há também o problema da corrupção. Talvez eles fazem as coisas de forma diferente. E nem sempre podemos esperar encontrar em nossas sacolas a mesma fruta que vimos na prateleira, etc. Muitas vezes essas são as coisas que causam todo esse tipo de sentimento negativo, coisas que podem nos tirar do sério. Larissa? Eu gostaria de mencionar algumas diferenças mais superficiais sem se aprofundar na política ou nada do tipo. Ou seja, comida, roupa e a forma como as pessoas se relacionam entre si. Três áreas que eu considero importantes, além da língua. Sim, culinária e vestiário são coisas geralmente mais superficiais, mas elas são coisas que unem as pessoas, por isso elas se tornam muito mais profundas. Por isso, sempre temos que estudar essas coisas e pensar sobre o que estamos fazendo. Lembrar que eles não são como nós. Eu gostaria de adicionar aqui algumas diferenças que eu pude notar. A forma como as pessoas esperam na fila de um supermercado, por exemplo. Na França, eles gostam de manter distância. Já na Alemanha, as pessoas se mantêm mais próximas umas das outras. Eu sempre procuro agir da mesma forma que as outras. E como é aqui na Rússia? Nós geralmente nos mantemos mais próximos. Além disso, nós russos costumamos tirar os nossos sapatos e deixá-los no vestíbulo quando entramos em alguma casa. Já em outros países, as pessoas não agem dessa forma. E novamente aqui, por causa dessas diferenças, temos esse potencial para conflitos e ofensas, não é mesmo? Porque quando você não tira os sapatos, como o costume deles dita que você deveria, ou se você não age da forma como eles esperam de você, se você não os cumprimenta da forma que deveria, as pessoas interpretarão seus atos da forma como elas estão acostumadas a interpretar e pensarão que você é arrogante. Eu acabei de me lembrar de mais uma diferença interessante. Em outros países, as pessoas geralmente não prestam atenção à quantidade de flores que eles te dão de presente. Na Rússia, se você comprou uma quantidade par de flores, isso significa que você está indo para um velório. Verdade? Sim. Esse é um fato muito interessante. e esse pode ser um motivo de uma ofensa enorme. Eu li também que na China, dar um relógio de presente significa que você quer que a pessoa morra. Quanto antes, melhor. Existem muitos pequenos detalhes como esses que podem ser a causa de uma confusão enorme e de sentimentos negativos. E então, de uma hora para a outra ficamos nervosos ou confusos ou ainda frustrados e eu mesmo às vezes me pego pensando isso é extremamente inapropriado. A forma como eles fazem essas coisas está errada. Eu certamente jamais faria dessa forma. Como essa pessoa pode ser tão... Então adicionamos todos esses adjetivos negativos e esses sentimentos tendem a crescer em nós e logo começamos a duvidar de nós mesmos e começamos a pensar por que eu vim aqui em primeiro lugar. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu nunca me adaptarei a esse lugar. Todos esses sentimentos começam a ferver em nós. É importante que nós lembremos esses sentimentos são normais. Quando experimentamos todos esses sentimentos isso significa que nós temos sangue vermelho correndo em nossas veias, que nós somos seres humanos. humanos. É natural que todos os seres humanos tenham esses sentimentos negativos. Inclusive, havia um grupo nos Estados Unidos há muito tempo atrás quando estávamos apenas começando a estudar cultura que mandava grupos de pessoas jovens além do mar para que eles trabalhassem pelo mundo. E então, após se organizarem, eles enviaram o primeiro grupo de jovens e eles pensaram vamos treiná-los da melhor forma possível e assim o fizeram e os enviaram. Mas quando esses jovens voltaram eles estavam cheios de sentimentos negativos quanto à viagem. Se sentiram mal e foi difícil para eles. Os treinadores entenderam que não haviam feito um bom trabalho por isso tentaram mudar algumas coisas e fazer diferente com o próximo grupo. Quando esses jovens voltaram após esse período de tempo fora eles tinham exatamente os mesmos sentimentos. Foi então que esses funcionários que trabalhavam para o governo americano concluíram que não é possível treinar as pessoas para que elas não sintam esses sentimentos negativos. Mas e agora? O que podemos fazer? O que podemos ensinar a essas pessoas para que elas não passem por isso? Porque essas são situações reais que pessoas reais enfrentam. Como nós descobrimos a boa notícia é que nós temos uma escolha. Há uma escolha que podemos fazer quando temos todos esses sentimentos negativos. Você pode escolher mudar alguma coisa. E existem duas estratégias, duas escolhas que você pode fazer. A primeira delas é absorver. Você olha, você repara ao seu redor o que eles estão fazendo, como eles agem. Você pode observar e pode escutar. Escutem a forma como eles se relacionam. E você também pode perguntar. Se você não entende, encontre uma pessoa que entenda e pergunte-a. Esse tipo de escolha conduz a uma melhor interação, conduz a boas relações, a relacionamentos de confiança e entendimento. Você entenderá a cultura mais e mais à medida que você observá-la. existe também uma outra escolha que podemos fazer. Eu creio que todos nós já fizemos essa escolha alguma vez em nossas experiências fora do país. Você pode criticar, você pode racionalizar e você pode se retirar. Você pode criticar e dizer, é tão estúpido a forma como eles fazem isso. Por que eles não fazem da forma como nós fazemos? Ou nós podemos racionalizar e dizer, bem, eles foram educados dessa forma e não como nós. Podemos falar assim. Ou podemos nos retirar da situação, calar-se e não falar nada, guardar tudo para si mesmo e fechar-se completamente. E os resultados de tais escolhas serão alienação e isolamento. e após algum tempo você poderá se encontrar isolado sem poder entender as pessoas ao seu redor não se entumarão com você e etc. Mas há um detalhe importante sobre este retirar-se. Às vezes, a retirada é necessária, uma retirada estratégica como nós chamamos. E é naqueles momentos quando nos sentimos atacados por todos esses sentimentos negativos. Nesses momentos, às vezes, é necessário recuar um pouco, ir para o nosso próprio canto, reorganizar os nossos pensamentos, tomar uma boa xícara de chá, talvez conversar com uma pessoa que fala a mesma língua e relaxar um pouco. recuperar-se para depois voltar à cultura e continuar absorvendo, ouvindo e perguntando. Mas existe também a retirada total. O que é isso na opinião de vocês? A não aceitação. Absolutamente correto quando desistimos completamente de aceitar o outro. Qual é a outra forma de recuar completamente? Pode falar, Vitale. É quando vamos embora desse país ou lugar. Sim, absolutamente correto. É quando dizemos, esqueçam, eu não quero e nem vou ficar aqui. Eu vou para outro lugar onde eu me encaixo melhor. Sim, e muitas pessoas que não entendem esse processo ao adentrar uma cultura pela primeira vez, começam a retirar-se e retirar-se e no final das contas eles abandonam tudo e vão embora. Eu não consigo fazer isso. nós tínhamos um amigo que foi enviado para a cidade do México pela General Motors. Ele era um engenheiro muito importante. Se eu não me engano, ele não ficou mais de seis semanas na cidade do México. No final das contas ele disse para a General Motors, me desculpem, mas eu não consigo fazer isso. E ele virou as costas e foi embora. O mais triste de tudo isso é que ele era um homem extremamente capaz e competente no que ele fazia. Engenharia de automóveis. Ele não teve preparação alguma. Ninguém o contou sobre todas essas coisas que ele pode sentir e como lidar com elas. Qual é a escolha que ele podia fazer quando ele chegou na cidade do México? Virar as costas e ir para casa. Quando Duane e eu soubemos disso, nós ficamos muito tristes. Entre outras coisas, porque fomos saber somente depois que aconteceu. Ele era um bom amigo e nós queríamos ter dito a ele, espere, não vá embora. Há uma forma de fazer isso. É possível. Essas são as escolhas que nós temos. E quando temos esses sentimentos maus e negativos, nós podemos decidir ir por esse caminho ou ir pelo outro caminho. Todos nós já trilhamos o caminho de baixo uma vez ou outra. e por isso é tão bom ter esse mapa no nosso espelho do banheiro ou levá-lo consigo, porque podemos olhar para ele e pensar onde eu estive hoje. Por acaso eu fui pelo caminho de baixo? Então amanhã eu farei diferente. Eu vou pelo caminho de cima. Outro ponto importante para a nossa reflexão é o que nós levamos consigo, o que nós trazemos quando adentramos uma outra cultura. Isso porque todos nós temos certas atitudes quanto às viagens para outros países, antes mesmo que viajemos. Ainda antes da nossa partida, alguns de nós têm uma atitude aberta. Nós estamos dispostos a aceitar, nós vamos amar as pessoas de lá, será uma experiência maravilhosa. Nós vamos construir uma relação de confiança com eles. E também há pessoas que vêm com medo. eu tenho medo da corrupção que pode haver por lá, eu temo que haverá muito trânsito por lá, e etc. Logo de antemão, nós temos todos esses sentimentos negativos, estamos sempre suspeitando de algo. Eu tive experiências negativas com pessoas dessa cultura em meu país, por isso estou preocupado. Nós passamos a suspeitar de tudo, então nos tornamos muito rígidos e inflexíveis. A verdade é que no mundo real, nenhum de nós é sempre um ou sempre outro. Todos nós somos pacotes mistos, como costumamos dizer. Todos nós desejamos ser abertos, aceitar e confiar, mas todos nós também temos os nossos medos e temores. Eu reparei que pessoas que viajam para países de terceiro mundo adoram voltar para casa e contar histórias terríveis sobre como eles quase foram sequestrados sobre a cobra enorme que eles viram e que quase os mordeu e daí por diante. E são essas coisas que geram seus medos, porque agora você teme ser sequestrado ao virar a esquina e teme encontrar uma cobra em cada arbusto. Por isso, nós temos que ser cuidadosos sobre as histórias de guerra que contamos quando voltamos para casa. Mas, enfim, nós todos somos pacotes mistos quando se trata dessas diferentes atitudes e dessas histórias. Uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Jesus, com apenas cinco pães, alimentou uma multidão. Sua contribuição é muito importante para nós, independentemente do valor. Para mais informações, visite tvseminary.com. O fato é que de início nos sentimos dessa forma e então nos deparamos com essas enormes diferenças culturais e então temos que decidir, temos que fazer uma escolha. Tudo bem, eu não estou com sentimentos positivos quanto a isso, eu estou com sentimentos negativos, mas eu escolho observar, tomar o caminho de cima e quando as pessoas escolhem o caminho de cima a tendência é que eles reforcem esses sentimentos por isso ao se deparar novamente com essas diferenças eles escolherão por instinto o caminho de cima. Isso se torna uma forma de viver e o resultado disso é mais entendimento e mais relacionamentos. algumas pessoas tendem a escolher o caminho de baixo e a fazê-lo com frequência e isso se repete até um ponto em que tudo o que eles fazem é pensar negativamente e então eles ficam isolados e se fecham. A questão aqui então é que todos nós enfrentamos esses períodos de confusão e frustração e pode ser que nós ontem tomamos o caminho de baixo mas nós podemos olhar para trás e pensar eu poderia ter agido melhor e isso te ajudará da próxima vez a escolher o caminho de cima te ajudará a obter confiança e compreensão. Até este momento alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Algo que vocês queiram adicionar? Vitale? Eu me lembrei de um estudo muito interessante que eu li há pouco tempo atrás que dizia que o país de onde volta o maior número de missionários é a Rússia ou a ex-união soviética e quando analisaram a situação descobriram o motivo disso. Quando essas pessoas vêm aqui pela primeira vez em viagem missionária eles vêm carros bons lojas enormes e coisas do tipo e então a sensação que eles têm é que aqui parece com a América e então eles criam essa expectativa quando você vai para a África você vê as diferenças que existem e você se prepara para isso já na Rússia essas pessoas pensam eu posso morar aqui sem problemas e é só quando elas ficam por mais tempo e se deparam com essas diferenças enormes é que elas percebem sim quanto mais as pessoas se parecem com você maior as suas expectativas de que elas sejam como você é aí que você é atingido em cheio ao encontrar essas diferenças culturais imensas mas deixem-me contar o que aconteceu com o nosso filho Mark lá estava ele parado com todo esse cuspe escorrendo pela sua face o que ele fez o que ele deveria ter feito ele veio para perto de mim e disse mãe mãe esse homem acabou de cuspir na minha cara esse homem cuspiu em mim então eu disse eu entendi Mark nós temos que descobrir o que isso significa nós então nos afastamos um pouco e eu limpei parte do cuspe com um lenço de papel então nós fomos tomar chá com os maçai e só depois conversando com os missionários eu perguntei o que foi aquilo e eles me disseram que aquilo era uma bênção aquele cuspe era uma bênção por exemplo vocês sabiam que entre os maçai toda vez que uma criança nasce em sua tribo todos os parentes vêm para cuspir na criança e abençoá-la e toda vez que eles fecham um acordo ou negócio eles cuspem em suas mãos e cumprimentam-se ou então eles passam esse cuspe nos braços da outra pessoa essa é a forma deles de agir e isso vem do fato de que Deus os abençoa através das chuvas a região deles é uma região muito seca e por isso a bênção que eles dão reflete parte da bênção que Deus dá para eles reparem no tamanho dessa diferença cultural uma diferença enorme por isso naquele dia eu fiquei extremamente orgulhosa do meu filho Mark porque ele foi capaz de simplesmente aceitar aquilo sem demonstrar qualquer raiva apenas dizendo mãe esse homem cuspiu em mim e quando ele entendeu o que foi aquilo ele ficou muito contente de poder voltar lá e tomar chá com os maçai com os maçai